A gente vai passar agora a palavra para o amigo Roberto Douglas, da Direito de Palmirim. Fica à vontade, Douglas. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Direito de Palmirim, sou o mesmo fundador, justamente com o Tiago, Ian, Ítalo, Leandro, representando a juventude aqui que é um país diferente. Sauda a todos e quero agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando para a gente expressar aquilo que nós estamos sentindo, de enxergar no olho de cada um a mudança que todos nós queremos. Bolsonaro, 2018. Bom, eu comecei com o Will, ele me propôs falar sobre um tema. Eu pensei que era só um encontro, mas vejo que tomou uma proporção que talvez eu não imaginasse que seria tanta gente, né? Graças a Deus. Eu tentei fazer alguma coisa para tentar mostrar por que a visão conservadora deve prevalecer e ela é positiva. O tema é o seguinte, Brasil paralelo e o trabalho de formiga. Por que Brasil paralelo? Porque ele já nasceu, na verdade ele renasce. Ele sempre existiu. Estavam lá, talvez, acomodados, como nós algum dia fomos. Eu já fui eleitor de Lula, militante de Lula, esquerdista por osmose. Infelizmente, eu peço perdão também por ter participado dessa construção. E hoje eu estou fazendo o trabalho inverso. Desconstruir aquilo que me passaram de forma errada e eu estou retornando as minhas raízes, a raiz conservadora. Bom, majoritariamente essa demanda é composta de grupos conservadores que estão espalhados no tracete social. E nós somos maioria. O que estava acontecendo é que essa maioria estava calada, sem perspectiva, sem espaço, que hoje nós estamos tendo. A mídia foi papel fundamental para que a gente pudesse divulgar aquilo que a gente pensa, abertamente. E os valores que a gente prega, que são contrários ao que a esquerda vê ao longo do tempo implantando no nosso país, nos dizem que o espectro direito da questão política é uma linha que devemos seguir. Por quê? Tem mais consistência. É uma ordem duradoura. Ela dura como... Como eu posso dizer aqui? Ela dura além do que você possa imaginar, porque não é uma filosofia... Como é que eu posso dizer aqui? Uma palavra que... Isso. É. E por isso ela se faz forte, né? Eu vou citar aqui uma frase de um filósofo. Ele foi o pai do conservador nos Estados Unidos, Russell Kirk. Ele diz o seguinte. Que uma sociedade onde homens e mulheres são governados por uma crença em uma ordem moral e duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções próprias de cada indivíduo, essa é uma sociedade boa de se viver. E essa sociedade é a que nós queremos. A parte sobre o trabalho de formiga é esse que a gente está fazendo. Aqui a gente já consegue visualizar o que a gente já fez como formiga. Aqui tem mais de 100 pessoas. E esse foi o trabalho de formiga através do WhatsApp, do Facebook, que por aí vai boca a boca, né? Aí eu arredo aqui alguns pontos, né? Não desistir daqueles que por hora estão perdidos. Ele pode até votar no PT, mas quem sabe ele não está perdido. Eu sei que os fanáticos, realmente você não deve perder tempo. Isso aí é claro. Mas aquele que vota e às vezes está perdido, ele pode, através de uma palavra de cada um de nós, numa conversa, ele mudar seu pensamento, né? E quem sabe fazer parte desse coro aqui. Ocupação de espaço. É um outro ponto que eu também destaco. É o que nós estamos fazendo. Nas universidades, já se levantam os alunos da direita, se dizendo conservador, né? Na mídia, nós temos a mídia a nosso favor. Temos professores também dentro da sala de aula, que não é doutrinador, mas ele é um equilibrador, né? Desse embate ideológico que nós estamos passando. E como eu falei, não perder tempo com os fanáticos, mas sempre olhar em volta quem está perto desse fanático. Porque pode ser um grupo de jovens que estejam ali perdidos, e que a qualquer momento possam pensar alguma coisa daquilo que nós falamos, e vir junto com a gente. E por último, é agradecer e dizer que é de coração que a gente vem pelo coro. Dizer que eu estou muito, assim, muito emocionado em fazer parte dessa turma, de um pensamento que vai mudar esse país. Eu tenho certeza disso, já está mudando, e que todos nós possamos, a cada dia, fazer esse trabalho de formiga. não descansar. Onde for preciso colocar a nossa palavra de apoio a Bolsonaro 2018 e os nossos ideais conservadores, a gente tem que estar presente. Obrigado. Muito obrigado, amigo Roberto Douglas.